E aí, pessoal? Meu nome é Thalita e nesse vídeo eu vou contar toda a minha experiência com o poder do chá de sumiço. Esse e-book aí, né, que tá bem famoso na internet, tem uma galera aí querendo saber mais sobre ele. E eu sigo tudo o que ensina lá, tá? Eu fui pra prática mesmo, apliquei tudo. E aqui eu vou contar toda a verdade pra vocês, se realmente funciona, se realmente vale a pena o investimento, como que funciona. Inclusive, eu já adianto que nem todas as mulheres que adquirem esse e-book conseguem ter resultados, tá, galera? No final desse vídeo aí, eu te explico direitinho o motivo. Então, é bem importante você prestar bastante atenção e assistir esse vídeo até o final, pra que você não se arrependa e não se frustre futuramente, ok? E sempre me perguntam, né, por onde que ele pode ser adquirido. Então, eu vou estar deixando o site oficial aqui na descrição do vídeo, tá? Lá tem muito mais informações, bem mais detalhadas sobre esse livro. Então, no final do vídeo, vocês conferem lá, beleza? Bom, primeiramente, eu vou contar como que eu conheci esse e-book aí, afinal, né? Bom, galera, a minha vida amorosa, ela sempre foi só lareira abaixo. Eu era encalhada do rolê, aquela pessoa que raramente ficava com alguém, porque eu era uma menina muito, muito, muito tímida. Eu era muito insegura, então eu não tinha a menor coragem de chegar em alguém. E quando chegavam em mim, eu não sabia flertar, eu não sabia ter um bom papo, sabe? Eu não conseguia ser uma pessoa interessante, sabe? E até que com 18 anos, eu tive meu primeiro relacionamento, namorei por mais ou menos um ano. E foi tempo suficiente de destruir o restante do meu psicológico, porque ele era o meu primeiro namorado, né? Então, eu era doida por ele. Eu jurava que a gente ia casar, ter dois filhos, mas não foi bem assim que aconteceu. Acabou que não deu certo. E, cara, eu lembro como se fosse ontem, que parecia que o mundo tava acabando quando a gente terminou. Eu chorei horrores, fiquei muito mal. E pra ajudar, em menos de um mês que a gente terminou, ele começou a namorar uma amiga minha. É pra acabar, né? E eu passei meses sofrendo, não tinha mais autoestima. E mesmo depois de anos, eu até tentava me envolver com outras pessoas, mas eu era um desastre flertando, né? E eu também tava bem traumatizada, então... Eu sentia que amor não era pra mim, sabe? Eu sentia a minha vida amorosa totalmente estagnada. E até que um dia, chorando as pitangas aí pra uma amiga minha, ela me falou, olha, eu tô lendo um livro que eu acho que pode te ajudar, né? E falou desse e-book, falou que ele ensina várias coisas aí, desde como você se amar, né? Se valorizar, até você conquistar homens, flertar. E algumas coisas aí mais picantes que eu não vou falar aqui, mas vocês sabem bem o que que é, né? E eu fiquei bem curiosa, resolvi adquirir. Adquiri pelo Pix, porque é muito mais fácil. Também eu tava muito ansiosa pra chegar logo e ler logo. E em seguida já chegou no meu e-mail, porque ele é um livro, mas ele é um livro digital, tá, pessoal? Então, ele chega no seu e-mail, não chega na sua casa. E eu mergulhei aí, né, na leitura desse livro. Ele tem mais de 500 páginas, mas... Eu vou mostrar aqui pra vocês, peraí. E esse aqui é o livro, tá, pessoal? Ele tem mais de 500 páginas de conteúdo. E nessa hora, quem odeia ler surta, né? Pensa, meu Deus, 500 páginas de conteúdo. Sim, mas ele é todo assim, ó. Então, é uma leitura muito tranquila, muito de boa, bem gostosa. Eu mesma não sou muito fã de ler, mas... Eu gostei muito dele, li ele todinho e todos os bônus que vêm junto com ele também, porque são todos assim, muito tranquilo. E, cara, cada página disso daqui é um tapa de autoestima na sua cara, gente. Vocês não têm noção do poder disso daqui. E o tanto de coisa que ele ensina te chega a ser bizarro, assim. Bizarro é a palavra que define, de verdade. Ele é muito poderoso mesmo. E eu comecei testando em aplicativo de namoro, né, com os carinhas de lá. E o primeiro que eu comecei a conversar, ele me chamou pra sair, né? Me chamou pro encontro e eu fui. Fui, assim, sempre seguindo tudo que é ensinado lá. E no dia seguinte, eu recebo uma ligação dele e ele... Então, gostei bastante de ontem, gostei bastante de você. Queria saber quando a gente pode se encontrar de novo. Eu pensei, eita, isso não acontecia antes, né? Olha o negócio aí dando resultado, meu povo. E fui testando, né, com outros caras. E era muito nítido, assim. Eles me tratavam de uma forma totalmente diferente, sabe? Queriam me encontrar mais vezes. Me valorizavam, sabe? Me elogiavam bastante. Eu até cheguei a ganhar flores e chocolatinho. Vocês acreditam? E, cara, eu saí de uma mulher, assim, totalmente sem sal. Que sofria muito, que não conseguia ficar com ninguém. Pra uma mulher que tinha até a opção de escolher com quem ficar e quando ficar. Vocês têm noção disso? Dessa evolução? E o último que eu me encontrei, o papo super fluiu, assim, de forma natural. E eu me identifiquei demais com ele. E eu não tava muito afim, assim, de relacionamento sério no momento. Mas foi algo diferente, sabe? Eu fui deixando rolar. E o resultado, eu não preciso nem falar, né, galera? A aliança já fala tudo por mim. E atualmente a gente mora juntos. E eu não tenho o que reclamar, assim, do meu relacionamento. O meu relacionamento é super saudável. A gente se entende demais, se respeita, se valoriza. Ele me valoriza muito, me trata que nem uma rainha. E é realmente algo que eu sempre sonhei. E eu consegui, graças a esse livrinho aí, poderosíssimo. E serve pra você que quer conquistar ou reconquistar alguém específico, né? Serve pra você que tá em um relacionamento, mas o relacionamento não tá muito bom, tá desgastado. Relacionamento à distância, casamento, ficante, o que for, tá, pessoal? O que for. Pode ter certeza que vai servir, sim, pra você. Porque com ele, você vai aprender os comportamentos dos homens, sabe? Você vai descobrir segredos deles. Vai entender como que funciona a mente deles e como usar isso a seu favor. Então, é algo realmente muito poderoso, sabe? Então, vale muito a pena se você, assim como eu, tá com problemas aí de autoestima. A sua vida amorosa tá estagnada, que nem a minha, tava muito estagnada. E tá com problemas no relacionamento. Enfim, vale a pena sim, tá, pessoal? Porque vocês vão ver uma diferença gigantesca que ele vai fazer na vida de vocês. Pode ter certeza. Mas como eu disse pra vocês no início do vídeo, ele não funciona com todo mundo, tá? Isso acontece porque muitas mulheres não levam a sério, sabe? Não aplicam tudo que é ensinado lá. E eu até compreendo, tá? Porque tinha algumas coisas, assim, tinha uns momentos que eu tava lendo o livro e eu ficava pensando, não, será? Será que isso dá certo mesmo? Será que funciona? Porque são dicas super simples, assim, detalhes que pra gente às vezes é super insignificante, mas que na real fazem total diferença. Então, tem gente que só lê o livro, assim, não leva a sério e não segue o que é ensinado lá e acaba não tendo resultado. Então, se você for, adquire esse livro pra você ficar só na teoria e só ler e não fazer nada, nem perde o seu tempo, tá? Porque vale muito a pena, sim, ler esse livro. A leitura dele é muito boa e me ajudou demais, sabe? Como a pessoa me fez acordar pra vida, me fez ter mais amor próprio, me enxergar de uma forma totalmente diferente. Mas o que realmente dá resultado é a prática. E um aviso importante que eu tenho pra vocês. Como eu falei, O Poder do Chatsumisso, ele é um livro digital, tá? Então, ele chega no seu e-mail. Então, por isso é bem importante que quando você for adquirir, você coloque o seu e-mail correto e ainda confira ali se tá escrito tudo certinho mesmo. Porque se tiver alguma coisa errada, você não vai receber o e-book, tá? Então, preste bastante atenção aí quando vocês forem preencher os dados de vocês. E segundo, tome cuidado aí se vocês verem ele sendo vendido em outros sites por aí, beleza? Porque ele só é vendido no site oficial, que foi por onde eu adquiri e chegou certinho pra mim. E, inclusive, eu deixei o link aqui na descrição, tá? Pra facilitar aí pra vocês. E fiquem espertas aí com esse povo que fica nos comentários aí dos vídeos falando Ai, eu vendo o livro por X reais. Porque foi assim que uma colega minha fez um pix pra uma mulher e a mulher desapareceu. Então, eu não recomendo não, tá? Fiquem ligeiras. E é isso. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Desculpa aí se eu gaguejei, se eu disse algo errado, só que dá o meu depoimento sincero aqui pra vocês. É isso. Beijos. Tchau, tchau.